Hoje faz três meses que Rio Preto confirmou o primeiro caso de Covid-19 e de lá pra cá, muita coisa aconteceu. A velocidade da contaminação aumentou e dezenas de famílias, infelizmente, choraram a morte de pessoas queridas. Um vírus que parou o mundo e chegou ao Brasil em 26 de fevereiro. Um dia depois, o país já monitorava 172 casos suspeitos da doença. Três dias depois, foi confirmado o segundo caso no Brasil, o primeiro no estado de São Paulo. Há exatos três meses, no dia 12 de março, 16 dias depois que o Brasil registrava o primeiro caso da doença, Rio Preto confirmava o primeiro caso de coronavírus na cidade. No mesmo dia em que a prefeitura anunciava a criação de um comitê gestor para combater o vírus. Acabou de chegar ao nosso conhecimento que teve um resultado positivo realizado pelo HB. Várias medidas foram tomadas, como a criação de um 0800 para informações sobre os sintomas e o vírus. Desde então, foram oito confirmações em 15 dias. Casos que começaram a crescer de forma cada vez mais rápida. No dia 10 de abril, Rio Preto já registrava 50 pessoas infectadas. Em apenas 18 dias, a cidade pulou para 100 casos. Crescimento que só se acentuou, chegando a 800 em 4 de junho e menos de uma semana depois, mais de mil casos. Números que assustam e não se mostram favoráveis. Situação que deixa em alerta as autoridades. Em plena quarentena e começando o processo de flexibilização, os números mostraram que se a situação não melhorar, a maior cidade do noroeste paulista pode ter que fechar as portas novamente. E para que isso não aconteça, o isolamento social é extremamente importante. Nós não temos outra arma a não ser o isolamento. Obviamente, com a abertura, a expectativa da Secretaria e do Comitê Gestor do Coronavírus é que ocorra um aumento de casos nesses próximos dias. E se isso não ocorrer, será uma grande surpresa para a gente. Aumento no número de casos que reflete diretamente na ocupação de leitos nos hospitais. De acordo com o diretor executivo da Funfarm, que administra o hospital de base de Rio Preto, referência no tratamento da doença, são mais de 80 pessoas internadas. Número que vem crescendo a passos largos. A questão de uma semana, esse número era 30, 40% a menos. E o que está acontecendo também no diagnóstico? Progressivo. Estamos vendo uma ascensão dia a dia e precisamos chegar logo nesse pico e começar a queda. Em alguns países do mundo, a vida já está voltando ao novo normal. Enquanto isso, aqui em Rio Preto, a luta contra o coronavírus continua e depende de cada um de nós. O vírus não circula sozinho. Ele precisa que as pessoas contaminadas estejam em movimento, em contato com outras pessoas. Por isso, fique em casa, use máscara e mantenha a higiene. Cuidados que a gente sempre vem batendo na mesma tecla aqui nos nossos jornais.